Bom dia! Começando mais um vlog por aqui. E hoje eu tô com carinha de ontem, gente. Ai, dormi tão mal essa noite. Tô tão brocochou assim, sabe? Tô com energia baixa hoje. Acho que tá tudo meio triste, né? Eu fiquei sabendo da notícia da morte da Marília Mendonça ontem, só que bem à noite, sabe? Perto da hora de dormir. E eu não sei, gente, eu trabalho com internet, mas eu passo o dia meio offline, assim, porque se eu ficar vendo notícia, vendo as coisas, eu não consigo trabalhar. Ah, e aí tava quase na hora de dormir, eu fiquei sabendo, gente, como que a pessoa morre nova, assim, com um filho, sabe? Ai, ó. Ai, fiquei muito triste. E é bom, assim, pra gente refletir também, né? Como a vida é rápida, como as coisas acontecem, assim, do dia pra noite, né? Por isso que a gente tem que viver, assim, mesmo, como se fosse o último dia e não é da boca pra fora. Não é viver como se fosse o último dia e sair por aí comprando tudo, gastando, fazendo besteira, mas de dar valor ao que você tem, às pessoas que estão com você. Deus me livre, gente. Acontece uma tragédia dessas. Ah, então hoje eu tô assim, sabe? Com a energia baixa. Eu vejo nos comentários, às vezes vocês conversam comigo e eu vejo muitas meninas, assim, ah, hoje eu tava brocochou, hoje não foi o dia bom, porque a gente tem dias bons e dias ruins. Aí as amigas falam que viram o vídeo e se animaram. Ai, gente, hoje vocês comentam muito aqui pra me animar, pra gente fazer efeito reverso, pra vocês mandarem uma energia boa, se bem que eu acho que tá todo mundo meio assim, né? Mas eu queria abrir esse vlog hoje, porque o dia vai ser bem legal, eu tenho várias coisas legais pra fazer aqui em casa que eu queria compartilhar com vocês. Ai, eu me tô começando, assim, sabe quando você tá até com aquela dorzinha de cabeça de que dormiu mal? Fiquei pensando antes de dormir, sair, sabe? Como que pode a gente nova morrer? A gente não questiona Deus, né? Ele tem os planos aí pra todo mundo e ele sabe o que faz, mas difícil, né, aceitar. Achei muito, muito, muito triste. Espero que você, que a família, que você, que os fãs vão tendo o coração confortado aí aos poucos, porque, ai, a gente não tem nem o que falar, sabe? Foi muito abrupto, assim, muito do nada, né? Então, bora lá, vai, vamos, que não tem outra opção, né? A gente tem que continuar. Às vezes acontecem as coisas ruins na vida, né? Só que o mundo não para, então a gente tem que continuar. Força, não pode ficar parada aí, desanimada. Pensa um pouco, só também não fica pensando muito e bora lá. Até o Joãozinho tá xoxinho hoje, né, João? Tá xoxinho? Ele levou picada de formiga, gente, na creche. Porque lá é uma fazenda, né? Mas já tá sarando, eu tô passando pomadinha de antialérgica nele, mas tava tudo picadinho, que a pata dele pisou em algum lugar e as formigas não perdoaram, né, Nini? E tá xoxo hoje também, tá todo mundo meio xoxo. E a batata tá chateada por aqui, que ela tá sem comida. Eu vou lá buscar, acabou a comida dela, que eu dou pra ela e pro gato da rua ali. E acabou, mas eu vou buscar, mas não é o horário dela comer ainda, que ela não pode ver o pote vazio. Eu vou buscar, amor, eu já vou sair pra buscar, não precisa ficar triste. E por aqui vamos de desencardir roupas, ó. Já separei todas as claras, os uniformes, as coisas, as meias super sujas. E essas aqui eu vou dar uma esfregadinha. Ó os dois amigos. Não, e olha o serviço da pessoa. Ontem eu tava vendo TikTok, aí uma moça ensinou um truque pra você, pra essas máquinas aqui, ó, de abertura frontal. Sabe quando você lava a roupa e ela não sai com muito cheiro de amaciante? Ela diz que o amaciante tem um problema máquina e o amaciante vai tudo junto com o sabão em pó na primeira água da lavagem. E eu achei que fez muito sentido o que ela falou. E aí ela falava pra tirar a gavetinha, tirar uma... Deixa eu virar que vocês vão entender o que eu tô falando. Quem tem essas máquinas, eu não sei se é só a Samsung e se as outras são assim. Ela falou que essa peça aqui, ó, que marca a altura máxima do amaciante faz com que o amaciante pule pra esse lado e vá junto com o sabão. Aí eu achei que fez muito sentido. Aí eu pus o sabão. Aí na hora que eu fui pôr o amaciante, eu lembrei disso. E eu falei assim, vou tirar a gavetinha. Dizem que olha a caca que eu fiz, ó. Caiu tudo aqui embaixo. Que burra que eu sou. Tinha que fazer isso antes, né? Agora eu vou ter que limpar tudo aqui antes de começar a lavagem. Eita, eita. E vocês dois aí só descansando. Nem pra me ajudar. Ó a preguiça, gente. Os animais aqui, eles têm muita preguiça. Todos dormindo. Olha a bagunça. Vou ter que limpar tudo aqui, ó. Escorreu até no chão. E a pecinha que é pra tirar, ó. Eu tirei. Deixa eu mostrar. É essa pecinha aqui, ó. Tirei ela e agora eu vou usar sem. Depois eu conto se deu certo, ó. Vou colocar o sabão direto aqui. Então, e segundo a moça também, ó. Tá vendo que tem um... Um negocinho azul aqui no fundo da máquina. E o sabão passa tudo aqui por debaixo. Ela diz que tem que vedar também essa entrada. Porque senão o sabão vai caindo tudo lá e já joga no primeiro... Na primeira lavagem, que é a pré-lavagem. Enfim, não sei. Vou testar. Vamos ver. Eu volto pra contar. Ela ensinou uns truques de deixar a roupa de molho aqui. Vamos ver. Se for dando certo, eu vou contando tudo pra vocês. Olha que interessante. Uma coisa que eu não sabia. Ela começou a girar e eu vi que eu tinha esquecido, tipo, umas máscaras, umas coisinhas aqui. Aí eu apertei o pause e ela destravou a porta. A minha antiga não era assim. Depois que eu comecei, já era. Eu não sei se por que não encheu muito, mas olha... Será que dá pra abrir? Vamos ver. Olha, abriu! Geralmente, eu coloco a roupa na máquina e depois, se sair alguma manchinha, eu dou uma esfregadinha. Mas hoje, como eu não vou estar aqui a hora que a roupa fica pronta, que o Theo tem a apresentação de judô, eu vou levar ele lá. Aí eu vou pegar só os pedacinhos manchadinhos e vou passar um pouco daquele sabão de vênish, sabe? Só que esse sabão, gente, ele derrete a mão. Por isso que eu coloquei luva. Ele é muito bom. É um sabão em barra da vênish. E aí eu vou esfregar só os pedacinhos e depois eu já vou pôr na máquina definitiva. Já esfreguei tudo, ó. Já tá tudo aqui de molho. Saí naquela carga, eu já ponho o S e ó, partiu pra apresentação de judô. Tem várias amigas que comentam aqui pra mim, se eu não sinto falta do tanque. Porque se você tá chegando por aqui agora, eu tirei o tanque da minha lavanderia pra colocar a secadora e minha lavanderia tá sem tanque. Assim, sinto falta, claro. Gostaria que tivesse um tanque lá. Mas não o suficiente pra reformar a lavanderia e colocar esse tanque. Eu quero reformar a lavanderia, fazer uma bancada, deixar ela bem bonita e colocar um tanque. Mas eu acabei de sair de uma reforma, então assim, eu uso bem pouco, assim, esfrego uma vez por semana. E, gente, onde que você vai ter uma lavanderia, tá um calor aqui de 40 graus, com o ventilador, aló ventilador, com o ar-condicionado, só com televisão. Então, eu confesso que eu tô gostando muito de ficar por aqui, sabe? E outras, se você tá construindo ou reformando agora, eu vou te dar uma dica. Bancada é bem melhor que tanque. Eu tinha aqueles tanques de louça normal, ali na lavanderia, e não tinha onde apoiar as coisas, sabe? E aquele raladorzinho, sei lá como é que chama aquilo que estrega a roupa, eu nunca usava. Eu acabava esfregando com a mão mesmo, porque eu não achava aquilo prático. Então, na minha reforma, quando eu for arrumar, se eu for colocar um tanque na lavanderia, eu vou colocar assim, ó, pedra e cuba. Porque eu já vi um monte de gente usando, assim, projeto principalmente de apartamento, e eu ficava na dúvida. Será que dá certo? Mesmo porque, se você sentir falta do esfregador do tanque, eles vendem umas peças de madeira bonita, que você coloca aqui dentro da cuba pra esfregar. E é muito bom ter bancadas de apoio. Então, assim, eu tô bem mais confortável aqui do que na lavanderia, né? Então, não sei, vou ficando por aqui, gente. Não tô pensando em fazer alguma manobra, assim, já me falaram pra empilhar as máquinas. Eu gosto das dicas que vocês dão, mas eu tô tão bem acomodada aqui, ó. Tá faltando um churrasquinho aqui, ó. Já vi só lavando roupa, vendo uma televisão. Brincadeiras à parte, o ventilador ajuda muito. Não, tô felizona aqui. O Theo vai agora trocar de faixa no judô. Olha que lindo, gente. Olha que menino lindo. Não é porque é meu filho, não, menino lindo. Olha que menino que bravo. Vai lá trocar de faixa? Qual faixa você vai pegar? Será que é a cinza já? Não sei. O João tá achando que vai também. Não. Tchau. Boa troca de faixa. Consegue? Vou trocar de faixa. Olha só. Tava tirando as roupas aqui da máquina. Aí abri a gavetinha pra pôr mais roupas. E só pra mostrar pra vocês, ó. Não deu certo. O amaciante ficou todo aqui. Não sei se a máquina da moça que indicou é outro modelo. Eu vou voltar a pecinha. Porque, olha aí, não saiu nada da amaciante. Eita. Mas por que será, né, gente? Que deu certo lá, não deu aqui. Eu vou colocar mais roupa na máquina. Já tá até aqui dentro. E depois eu quero mostrar um negócio bem interessante que eu comprei. E eu vou testar com vocês. Espera aí. Deixa eu colocar essa máquina aqui pra rodar. E aí eu já volto. Eu comprei esse negocinho aqui, ó. De pintar rejunte. Chama Zap de Cores. Ih, já tem uns dias que eu comprei. Eu ainda não tive a oportunidade de testar. Não sei se vai dar certo. Eu vou testar com vocês. Alguém aí já usou? Eu vou testar num pedacinho. Eu comprei porque tem vários lugares aqui do rejunte da minha casa. Que mesmo limpando, ele tá escuro. Não tá tão bonito. Desde quando foi feito, né? De quando era novo. E aí eu queria testar. Será que vai funcionar? Eu já ouvi falar que tem gente que arranca todo o rejunte. E refaz. E aí o piso fica novinho. Mas já tô sem coragem de reforma, gente. Eu vou testar pintar. Agora o que eu achei estranho é que eu comprei a cor bege. E olha só. Ele tá meio preto aqui. O que que aconteceu? Parece que mofou. E eu comprei semana passada, gente. Vou testar e vou mostrar pra você. Tá mandando que agitar por dois minutos. E sumiu o preto, ó. Eu acho que era alguma coisa da composição. Vamos ver, gente. Eu vou passar num lugarzinho escondido. E se der certo, o piso da minha casa inteira é da mesma cor. Então se der certo, eu vou passar na casa inteira. Vou passando de pouquinho, porque não foi barato. Acho que eu paguei 40 reais nisso aqui. Vamos ver quanto que ele vai render. Veio com a esponjinha, vocês viram? Pra limpar o rejunte. Já deu dois minutos. Olha quem chegou. Passa cor ainda. Olha, ficou uma corzinha bonitinha, ó. Fala que você pode ou retocar o rejunte que você já tem, ou trocar a cor do rejunte. Vamos ver. Vou testar. Vou testar num pedacinho aqui na frente da churrasqueira, ó. Esse aqui você limpa, limpa, limpa. Ele tá meio marronzado, assim. Mas não é sujeira, não sai. Esse é marronzado. Vou passar nesse pedacinho, que é escondidinho. Vamos ver o que vai acontecer. Será que é isso mesmo que é pra fazer produção? Tô passando aqui e parece que é muito ralinho. Não cobre o escuro do piso, ó. Tá vendo, gente? Tá muito ralinho. Será que eu tenho que pôr uma camada bem grossa, assim? Aí começou a palhaçada da melequeira que eu tô fazendo, né? Mesmo grossa, ó. Não cobre tanto. Eita, aí não vai render nada isso aqui, se eu pôr uma camada grossa. É bom pra você saber que se o seu rejunte for escuro e você quiser deixar ele branquinho, vai muito disso aqui, hein? Já não vale a pena. Vamos ver. Vou esperar secar, vou ver o que acontece. Eu volto pra contar. É rapidinho de passar. Eu sentei aqui no chão e já não consigo parar. Eu tô indo embora, ó. Se cobrisse com uma camada só, nossa, é muito rapidinho de passar. Ó. Mas não tá cobrindo, não. Ó, será que dá pra ver? Eu passei aqui, aqui, aqui. Passei nesse pedaço inteiro, porque eu não tô conseguindo parar, gente. É rapidíssimo de passar e gostoso. Super gostosinho passar isso. Passaria na varanda inteira fácil. Mas eu queria que ele cobrisse bem na primeira passada, né, ó. Porque, tá vendo? Tá escuro ainda por baixo. Deixa o trem quieto lá secando, que eu vou mostrar pra vocês. Nossa, eu tô com uma alergia hoje. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer de almoço. Pra evitar que o Diogo foi lá com o Telmo Judô. Tô aqui de boa. Vou fazer coisas congeladas, né. Tô de boa. Vocês imaginaram que eu ia fazer uma super comida. Mas não vou. Hoje é sábado. Ih, vou fazer uma coisa bem improvisada aqui. Improvisada não. Congelada. Mas não vou ficar cozinhando, não. Comprei essas coisinhas prontas, ó. Isso aqui. Não sei se você já comeu essa massa. Ai, meu Deus. Tava aberto. Peraí, pausa. Alguém abriu aqui pra espiar. Sorte que a minha bancada tava limpa. Eu voltei tudo pra dentro. É um Sofia Telly. Eu não sei se você já viu essa massa. Parece um embrulhadinho, ó. De marguerita. Então ele tem tomate e queijo por dentro. Que eu vou jogar um molho de tomate só por cima. Descongele ele um pouquinho. Joga o molho de tomate. E vou fazer junto com esse aqui, ó. Que é um polpetone. Que é massa de carne moída. Recheado de... Não sei se é presunto e queijo ou só queijo. E também tem um pouquinho de molho de tomate. Aí eu vou pôr por cima, assim, ó. Vai ficar com mó cara caseira. E eu, mais uma vez, pegando atalho, gente. Porque hoje é sábado. Se durante a semana eu já vou pegando todos os atalhos. Tudo que eu puder, assim, congelado. Picado. Pronto. Imagina no sábado. Eu gosto de cozinhar. Eu sempre falo pra vocês. Eu adoro cozinhar. Só que eu não gosto de ter obrigação de cozinhar. E quem é mãe sabe que a gente tem obrigação de dar almoço na janta. Fazer coisa. Então isso é uma coisa que me cansa, sabe. Pensar o que que vai almoçar. O que que vai jantar. O que que vai almoçar todo dia. E eu também não gosto de ficar muito tempo cozinhando, sabe. Então eu já gosto de pegar todos os atalhos que eu posso. Igual pra limpar a casa, gente. Eu falo assim. Pra você fazer feliz. Você tem que pegar atalho. Porque, ai gente. A não ser dias especiais. Que eu vou fazer um prato especial. Nananã. Mas a maioria dos dias. O que eu puder pegar pronto, assim. Picado. Tempero. Eu compro alho congelado. Cebola picada. Tudo que puder de atalho eu pego. Aí eu venho cozinhar feliz, sabe. Porque em meia horinha já fiz uma coisa maravilhosa. Família senta na mesa, elogia, sabe. Porque também as vezes a gente fica o dia inteiro na cozinha. Dá o maior trabalho. Aí senta na mesa. A família nem era nada demais. Assim. Você ficou tendo trabalho à toa. Peguem atalhos, amigas. Vai por mim. Falou. Aquele processo de congelamento que não perde nutriente. Nada. Sabe. E a comida não fica com gosto de congelado. Porque eu acho que é uma máquina que congela tipo a menos 50 graus. Sei lá. Não entendo muito. Mas não tem gosto de congelado. Tem gosto de comida caseira mesmo. Estou fazendo esse vlog hoje, sábado. E pretendo postar hoje. Então eu preciso saber duas coisas de vocês. Primeiro. Se vocês gostam quando eu gravo no dia e posto no mesmo dia. É mais difícil. É nível 2. Mas se vocês gostarem posso tentar. E segunda coisa. Estou querendo marcar uma live para amanhã. Porque tem várias perguntinhas. Já devendo um monte de beijo. Que eu quero mandar beijo para vocês. Quero mandar abraço. Quero conversar mais com vocês. Então eu queria marcar uma live para a gente tomar café amanhã. Eu vou colocar o horário da live. Olha a Dorinha aqui vendo TV. Deixa eu sair daqui. Senão eu atrapalho ela. Eu vou colocar o horário da live que eu vou marcar. Para amanhã domingo. Se você estiver assistindo esse vídeo depois. Infelizmente não vai ver da live. Mas eu vou colocar lá na comunidade. O horário. Para a gente se encontrar domingo. Aí eu tomo café. Conheço vocês. A gente vai de papo. Aí vocês tem várias perguntas que vocês me fazem. Que às vezes eu não consigo responder. E a gente conversa ao vivo. O que vocês acham. Então coloca aqui nos comentários. Se você gosta dessa ideia. De fazer live de vez em quando. E também vai lá na comunidade. Comentar se o horário está ok para vocês. E tudo mais. Aí eu vou mandar beijo para todo mundo. Aí vocês podem fazer pergunta. Eu sou um pouco envergonhada ao vivo. Mas eu vou tentar. Então me conta aqui o que você acha dessa ideia. O Theo chegou de medalha. Vou mostrar para vocês. Porque ele já está querendo tirar o kimono. Ele está tão lindo. Vem Theo. Cheguei. Olha isso, gente. O judoca mais lindo. De faixa cinza. Mostra sua faixa cinza. Ai, que lindo. Dá mancha. Eu vi a medalha. Vamos ver? Troca de faixa. Parabéns. Arrasou. Não precisa de tudo isso, não. Precisa sim. Precisa sim. Você mandou bom bem, filho. Não precisa de tudo isso, não precisa de tudo isso. Olha que bonito. Não ficou tão bonito, né? Ficou meio estranho. Mas eu vou pôr no forninho. Agora eu acho que está com uma cara boa. Isso aqui vai ficar bom. Enquanto o almoço está lá no forno, a massa, eu vou tirar o negócio do rejunte aqui e vou mostrar para vocês. Gente, secou. Não cobriu. Vou mostrar se vocês vão ver. Olha só. Ele secou e deu uma pintadinha. Mas foi muito fraca. Dá para ver? Não cobriu. Queria que ele tivesse ficado inteiro dessa cor bege. Ai, não sei se eu vou passar outra camada agora que eu fiquei com preguiça. Deixa eu ver. Já estou aqui com a buchinha para tirar. Vou passar um pedacinho só para ver com vocês se vai tapar. Mas duas camadas já ficou difícil, né? O negócio era para ser fácil. Aí, olha a meleca que eu já estou fazendo. Ó, na segunda camada parece que escureceu um pouco mais, mas eu queria que ele ficasse já dessa cor, sabe? Ai, não gostei. Aqui não funcionou. Sei lá, de repente se seu rejunte for branco, se você quiser pintar, eu vou limpar e vou mostrar para vocês como que fica. Ai, gente, olha só. Vou mostrar para vocês. Eu estou passando aqui, ó. Está saindo em volta, que não é fácil tirar. E está saindo tudo a tinta. Está saindo no meio também. Porque, teoricamente, isso aqui era para passar em lugar de área molhada, né? Então, não é para sair, mas, ó. Sei lá, vai estar saindo 90% para não ser injusta, que é praticamente tudo. Eu já estou arrependida, porque deu trabalho e agora está dando trabalho para tirar isso aqui. Se eu tiver um rejunte preto e quiser pintar de branco, não vai dar certo. Não vale a pena essa mão de obra ali. Olha isso, agora grudou aqui. Vai dar maior trabalho para tirar. E, ó, não ficou nada, gente. Continua igual estava. Por quê? Só sujei aqui tudo. Ai, que ódio. Nessa parte aqui das duas camadas, eu não tirei ainda. Eu vou até tirar, porque eu não tenho nada a perder, né? Já não está dando certo. Aí sai tudo, ó. Qual que é a lógica disso, gente? Você passa, depois você passa a buja e sai tudo. Será que eu estou fazendo errado? Se alguém souber aí, se passou já e deu certo, me conta. Mas achei caro, não funciona. Não deu certo. Abandonei, gente. Estou suando aqui, ó. Larguei as coisas aqui. Depois vou terminar. Vou almoçar, depois termino. Não entendi qual que é a lógica disso. É muito difícil. É muito mais fácil limpar o rejunte com aquelas buchinhas mágicas. Já mostrei como eu faço. Pega uma buchinha mágica, aquela branca, passa. O rejunte fica limpinho. E se não desencardir, é mais fácil trocar o rejunte. Não sei, que deu muito trabalho. Não entendi. Não entendi. Agora, eu estou tentando para tirar mais rápido, passar uma esponja molhada. Ele manda passar seca. Mas a seca tira a tinta, ué. Então, já que vai tirar mesmo, eu vou tirar com a molhada. Ainda bem que eu não passei em mais lugar, gente. Deu muito trabalho isso aqui. Ah, já desisti. Depois vou limpar ali. Pensa no arrependimento. Eu e meu prato de mato. Eu amo agrião. O que? O que? Brigadeiro Gente Estava assistindo filme Quem é assim também? Dormi quase filme inteiro Agora eu tô morrendo de preguiça E vocês vão lá com o Diogo Agora porque ele tá cheio de energia E ele vai limpar a piscina E ele vai levar vocês junto Porque eu tô assim, vou descansar Mas cinco minutinhos, vou aproveitar que as crianças estão brincando Mas vocês vão lá que ele vai Explicar tudo como que limpa a piscina Tudo que ele faz, né Diogo? Eita, eu vou Bom gente, agora que eu assumi o vlog Aqui, o primeiro passo pra gente Limpar uma piscina é Passar um café Café ficou bom Então a primeira coisa que a gente precisa Fazer é dar uma analisada Visual na piscina pra ver o que precisa ser feito Não é mesmo? E eu tô vendo aqui que tem muita coisa no fundo Deixa eu virar a câmera Ela tá limpa Tá em ordem, mas tem um pouco de sujeira por cima E lá no fundo, né Faz tempo que não uso Então decantou a sujeira Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui É aspirar o fundo da piscina Viu aí? Não tem erro O negócio é aspirar Peneirar bem E botar cloro Fez isso, acabou Não deu tempo nem de terminar meu café Levantei Diogo tá animadíssimo hoje Ele vai instalar O chuveirinho que eu comprei pro quarto da Dória Eu vou fazer um café Pra dar uma animada E eu vou mostrar ele instalando pra vocês Como é que vai ficar O João tá igual a mim Eu tava deitado Ele fica deitado comigo Aí eu levanto E ele continua deitado Olha isso Você não vai levantar não Vai brincar E eu lembrei que eu larguei roupa na secadora Já deve tá pronta E eu tenho que tirar Tá aqui mesmo Se não Se eu largo a roupa aqui dentro Depois ela fica tudo amassada Na hora que eu tiro Eu tenho que tirar ela morninho E dar uma esticada com a mão E eu vou fazer isso agora também E eu peguei essa duchinha aqui Ó Da Celite Porque eu achei que ela era muito boa Mas ela é de plástico também Se você não viu o vlog Onde eu mostrei comprando essa duchinha Vou deixar o card aqui pra você ver Eu tô colocando aqui no banheiro da Dora Pra ficar mais baixinho assim Um chuveirinho pra ela tomar banho E pra dar banho assim nela né Tava fazendo falta E aí eu ia comprar uma outra marca Que eu não conhecia Lá da Leroy Eu falei Ah não vou pegar essa outra marca Vou pegar a Celite Porque é uma marca que eu conheço Mas ela é de plástico gente Tô um pouco arrependida Devia ter pego outra marca Que era mais barata Deu super certo gente Olha só Eu tinha falado Deixa a mamãe entrar aqui pra mostrar De fazer um chuveiro de barra aqui Porque esse grandão fica muito alto Pra Dora E tava fazendo falta um chuveiro de mão Pra dar banho nela E aí eu ia fazer aquelas barras de lisantes Eu cheguei até a mostrar pra vocês Que é um assim Que ele sobe e desce Só que eu resolvi fazer esse aqui De chuveirinho mesmo Aí a gente deixa aqui assim Penduradinho Vamos ver se vai dar certo E aí ela consegue tomar banho aqui baixinho Vai sair água aqui conforme eu ligo E aí fica um chuveiro pequenininho Pra uma menina anãzinha Né? Vai dar certo Vai ficar ótimo Agora vamos nadar? Vamos Aqui é crescido Eu acho que deu super certo Sai daí Deixa eu abrir pra ver se a mira tá certa Eu venho aqui Vem todo mundo Todo mundo aqui Vendo eu fazer teste de chuveiro Vamos ver Vou abrir Ó Ó Deu super certo Ficou meio torto aqui em dia O jato Aí assim dá ó Ah vai dar bem certo Pra ela tomar banho Gostei muito Tá aprovado Esse banheiro da Dora Como ela não usa Ninguém usa Fica muito tempo parado Desde que eu me mudei aqui pra casa Ele tem a parte de dentro do bolo Manchada Não sei se dá pra vocês verem aqui Tá vendo que tá manchado de marrom Porque quando a gente comprou essa casa Ele pingava o chuveiro que tinha aqui Então como a água é muito calcária Foi pingando Foi vindo terra Tudo E foi ficando manchada Aí o que eu pensei Comprei um adesivo Sabe aqueles adesivos de vinil De granilite Super bonito Pra colocar aqui Mãe Cadê a coragem De adesivar essa parede Gente Se precisar de uma pessoa Pra fazer essas coisas Faça você mesma Não é comigo Porque Ai gente Eu não sou muito habilidosa Eu gosto de ver Mas não sei direito fazer Aí não fiz até hoje Mas tá separado Qualquer dia eu pego Coragem E faço Eu mostro pra vocês Comprei pra colocar nessa parede E até no piso Porque eu chamei uma pessoa De pós-obra Que ia passar ácido Tudo Pra tentar tirar Essa mancha do piso E a pessoa falou Não, não tem jeito Esse piso é só trocando E cadê a coragem Pra trocar piso De banheiro Gente Esse banheiro aqui Ela nem usa Ela usa o vaso A pia Mas o box Ela não usa Porque ela toma banho Ou comigo Ou no quarto do teu Então por hora Vai ficando assim Vamos ver agora Se ela usando Com um chuveirinho Mais baixo Tudo Se eu me animo A colocar esse adesivo Porque eu também queria testar Pra contar pra vocês Se adesivo vinílico Dentro do box Dura Como é que funciona Né Mas até hoje Eu não fiz Mas vou fazer Olha minha peixinha Olha como ela nada bem Gente E vocês sempre perguntam Se eu não tenho medo Dela na piscina Olha isso A menina é um peixe Ela nada muito bem Ela fez natação Ai Só porque eu falei A criança Ela fez natação Desde pequenininha Deixa eu ver Volta Vamos ver Agora só de baixo Vem cá Despedir Eu vou me despedir Aqui de vocês Porque eu vou Entrar na piscina Um pouquinho Com elas Tá lambendo O João fica louco Pra entrar na piscina Gente Obrigada De vocês terem passado O dia aqui comigo Foi um prazer Receber você Aqui em casa Me deixa aqui Nos comentários Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo De vlog Assim que eu posto Mais no dia E a gente se vê Nos próximos vídeos Fala tchau Dora Vem aqui Fala tchau Até a próxima Tchau Tchau